E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leonardo Maica. Vou estar dando aula 10 de Filosofia da Apostila 2, no qual a gente vai trabalhar o assunto do Immanuel Kant, um grande filósofo moderno. E eu vou estar falando algumas coisas para vocês. A gente vai estar revisando bastante assunto sobre isso, porque é um filósofo que vocês têm que dominar, é um filósofo muito importante, é conceitualmente no que ele vai falar. E eu espero que vocês, ao final dessa aula, saiam entendendo bem tanto a corrente filosófica do Kant, tanto as filosofias e as correntes filosóficas que eu vou revisar com vocês, que já foram dadas nas últimas aulas para os outros professores. Por quê? Porque eu acho que é necessário a gente revisar para que o entendimento fique mais claro. E junto com isso, por eu achar que é um filósofo complexo, um filósofo na qual a gente consegue trabalhar rapidamente, a gente precisa entender as palavras e os termos que eles usam, que ele usa, que ele faz uso nas obras dele. E eu vou deixar disponível para vocês também, vou pedir que eles mandem no grupo, um dicionário com algumas palavras que eu estou retirando deste livro aqui, que é Seis Filósofos na Sala de Aula. São professores, uma coletânea de professores de curadoria do organizador, né, do Vinícius de Figueiredo, que é um dos professores lá no Departamento de Filosofia da Federal, e ele traz vários professores que eu tenho ainda contato lá, e é bem interessante e deixa bem claro tudo isso que a gente vai estudar, né, na parte do Kant, tá bom? Recomendo para quem quer estudar também Filosofia por fora aí, esse livrinho, tem nas plataformas aí que vende livro, e qualquer coisa, né, também posso tentar mandar aí as partes que vocês precisarem. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, sem mais demoras, né, a gente vai passar aqui para os slides, deixa eu trocar aqui. só um minuto vamos lá, agora vai agora vai tela inteira bem, pessoal, é, agora é para vocês estarem vendo, né, o que eu tô passando na tela, um dia deu problema aí, né, na minha gravação, é, mas acredito que hoje não vai ser o caso, né, tomara que não seja o caso, até vou fazer um teste antes aqui, tá bom? Só um minutinho, pessoal. vamos aqui diminuir e ver se está aparecendo para vocês aqui tá aparecendo, eu vou diminuir aqui e vamos começar vamos lá, pessoal, aula 10 Immanuel Kant, né, filósofo, né, é, morou, nasceu e morou a vida inteira em Königsberg, né, é, atual Polônia, né, é, nas cidades polonesas ali, né, na qual ele traz uma corrente filosófica, né, na qual se intitula o idealismo alemão, né, é, juntamente com o iluminismo ali, que essa, que essa, esse movimento político, é, e também, é, social, que é o iluminismo, né, não que se resuma só a isso, né, mas, é, em grande parte, é isso, e vai trazer, né, juntamente com esse, com esse, com esse ímpeto, né, da filosofia kantiana, vários assuntos que são, é, é, subtópicos, né, ou categorias da filosofia, nas quais vamos estudar hoje, a epistemologia, a metafísica e a ética, pessoal. Então, assim, é, peço a vocês que, a partir do momento que vocês entrarem aqui nessa aula, é, é, vocês entrem já com o material de apoio que eu vou mandar pra vocês, que é aquele dicionarim, né, vocês podem ler antes ou podem ler depois, né, acho, acredito, acredito e tenho convicção que vai auxiliar vocês e muito nas, nas palavras, no que, aqui, alguns conceitos que a gente vai trabalhar aqui, e pra que não fique muito extenso também, é, vocês podem dar uma lidinha ali, que é coisa de duas páginas, bem pequenininho. Então, vamos prosseguir, pessoal. É, Emmanuel Kant escreveu três, três grandes obras, né, que o Emmanuel Kant escreveu, não que se resuma só a isso, né, mas as, as três grandes, é, obras mais comentadas, mais estudadas e, inclusive, a que a gente vai trabalhar nessa aula, é, a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade do juízo, na qual a gente vai ver a primeira, que é a crítica da razão pura, o empreendimento desse pensador tentando encontrar, é, a teoria do conhecimento, aonde que se origina o conhecimento e esse nome em filosofia se dá por epistemologia, né, a teoria do conhecimento, da onde que, da onde que a gente pode conseguir, é, o conhecimento das coisas, né, mais pra frente vocês vão ver que grandes nomes da filosofia aí que vocês já estudaram, é, tratam de epistemologia e talvez vocês nem saibam, né, a crítica da razão prática, ela vai trazer um pouquinho, né, a questão do hiperativo categórico, né, vai começar a tentar trabalhar um pouco da metafísica e como que artigos metafísicos ou, ou melhor, é, entidades metafísicas, elas podem, é, impactar na nossa vida, né, cotidiana, no nosso modo de agir, etc., e a crítica da faculdade do juízo, na qual Kant vai empreender uma busca sobre a estética, né, porém, pessoal, eu vou pedir pra vocês que se atentem que nós vamos trabalhar somente nessa primeira, nesse primeiro contato que a gente tenha com a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. Por quê? Porque é o que, a partir do momento que vocês vão entender os conceitos e as palavras, o léxico, né, que esse pensador vai falar, vocês vão ter mais, é, facilidade, né, em tratar os outros assuntos que ele vai estar abordando. Então, é mais ou menos isso, mais ou menos essa, a, 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 a linha de raciocínio que a gente vai seguir nessa aula. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, né, aquela revisão rápida pra vocês, pra vocês ficarem tranquilos, pra vocês começarem a ver o que que a gente tá estudando nessa aula. Lembra das correntes filosóficas? Racionalismo, empirismo? Beleza, então vamos revisar. Já, quem não lembra e quem já lembra, beleza, acompanha aí essa explicaçãozinha, vai ficar muito mais claro pra gente ir lá partir pro Kant. O racionalismo, né, o grande nome do racionalismo, ou o cara, né, que a gente vai falar que já, que deu pontapé na filosofia moderna, que começou a trabalhar isso, foi o quê? O Descartes, né? Descartes, nas suas meditações metafísicas, nas suas, nas suas obras da, que ele, que ele escreveu, é, pra direcionar, né, esse pensar, né, e essa, essa, essa arte, essa, essa ação, né, do, do pensar, né, direcionamento dessa ação, a gente tem o quê? Que, pela razão, né, estritamente pela razão, nós temos como conhecer as coisas independente das sensações, porque se vocês lembram, ou tiveram contato, já na primeira meditação ele vai falar que, é, há muito os sentidos me enganam, né, e quem me garante que eles não me enganarão novamente? Nada. Nada. Pra ele garante, é, que os sentidos não vão enganar novamente. E a partir disso, esse filósofo começa a, a, a empreender uma busca pra ver o que realmente pode ser conhecido, né, quais os limites, ao que, é, o que eu posso conhecer, como que eu posso conhecer, é, o que, o que, é, em quais matérias, quais objetos, quais, a, quais coisas, né, que estão distribuídos no ambiente, no mundo, que eu posso conhecer, e como eu posso conhecer? A resposta já vem no nome da corrente filosófica dele, racionalismo, que a gente vai, vai falar aqui um pouco sobre dogmatismo, que tem a ver com racionalismo, e o racionalismo nada mais é do que você pode conhecer as coisas pela razão, estritamente pela razão, entendeu? Você pode confirmar a existência das coisas pela razão, né? Não vou entrar em, não vou entrar em, em, em grandes polêmicas, mas vou jogar uma pra vocês aí. No racionalismo, pensem que, se eu posso conhecer tudo pela razão, é, é, a partir disso a gente começa a reduzir, né, o conhecimento a, a sinapses, a, 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 a fenômenos, né, e agora eu não tô ainda no léxico, é, na, 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 nas palavras de Kant, um fenômeno, um fenômeno, como eu vou falar pra vocês, esse fenômeno que eu tô falando agora pra vocês, anotem bem isso, esse fenômeno que eu tô falando pra vocês, é um fenômeno físico, né, da óptica, da, da, fenômenos que a gente vê em física, né, pessoal. A partir disso, né, o fenômeno de enxergar uma coisa, de ter contato com uma coisa, ele é enganoso, e pra ele, só a razão seria o cerne do conhecimento. Passando pro próximo filósofo ali, né, antes eu vou ler, né, pra vocês, pra embasar ainda mais, né, uma citação do nosso filósofo Descartes, que, havendo somente uma verdade em cada coisa, qualquer um que a encontre saberá tanto quanto pode saber. Por quê? Porque tudo está, está em essência, disponível para aprendermos pela razão. Perfeito, pessoal, revisamos Descartes. Agora, empirismo, né, com dois nomes, agora eu vou citar, mas na citação que temos na tela aqui pra vocês, temos aqui o David Hume, né, que ele vai falar que o hábito é a grande guia da vida, né, o grande guia da vida. E outro grande expoente do empirismo é John Locke, pessoal, né. E o que diz o empirismo? Que eu posso obter conhecimento pelas minhas sensações, desde olfato, paladar, a visão, audição, tato. A gente pode conhecer as coisas sentindo elas. A gente consegue sentir, consegue medir as coisas, consegue, querendo ou não, ter contato empírico, né, ter a experiência sensível do objeto de conhecimento, beleza? E se eu vou ser breve, porque a imagem ali já diz pra vocês que uma, o conhecimento vem de nós para o objeto, o outro do objeto para nós. E agora, que é a temática dessa aula de hoje, é o idealismo transcendental, na qual ele vai misturar, né, e vai ter muitos desses conceitos, por isso que eu revisei do racionalismo e do empirismo, mas não os confundam. E eu vou ler ali. Nunca poderemos saber nada sobre as coisas que existem para além de nós. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que, a partir do momento que a gente tem contato com alguma coisa, isso eu vou deixar mais claro depois, no decorrer da aula, a gente não conhece o objeto em si. Agora, entrando no léxico, ou melhor, nas palavras de Kant, a gente só tem contato com o fenômeno, beleza? Vocês vão estar pensando assim, mas o que ele está falando? O que é fenômeno? Ele está falando a mesma coisa. Pessoal, lembra daquele lá que eu falei que eu vou deixar para vocês? Lá vai estar tudo. O que é um fenômeno? E eu vou explicar nessa aula. O que que seria esse contato, tanto um contato que seja do sujeito para o objeto, tanto do objeto para o sujeito, tá bom? E não se desespere. Vamos lá. A partir disso, né? Como eu falei para vocês, que a gente vai trabalhar, a gente tem a crítica da razão pura, na qual a gente precisa delimitar nosso conhecimento sobre algumas terminologias, alguns conceitos que Kant vai introduzir para nós. Primeiro, a sensibilidade, como você já sabe, é a recepção do exterior, né? O que? O empírico, a experiência, o contato com o objeto de conhecimento, né? E temos também o entendimento, que o entendimento que produz conceito. O que é produzir conceito? Quando você tem um conceito, vamos supor, um conceito matemático, um Pitágoras, vamos supor, um conceito no qual eu posso... qualquer coisa da matemática pode desencadear isso. A física é um conceito no qual eu falo que, se eu pegar um objeto aqui, vamos pegar um objeto que eu tenho no meu lado. Esse objeto aqui, ele é de vidro, né? Estou tendo contato com ele aqui na minha mão, né? Vocês estão vendo. E se eu pegar ele e jogar ele daqui, né? E soltar ele, ele vai cair, né? Por quê? Porque ele tem o conceito da gravidade, e eu vou falar para ele que ele vai quebrar, né? Ele vai quebrar porque ele é feito de vidro, e isso tudo eu estou fazendo no meu entendimento, né? O entendimento é a minha razão, né? Onde que isso acontece, tudo dentro da minha razão. E eu não precisei o quê? Fazer essa experiência para quebrar isso daqui, para eu saber que isso vai quebrar e que isso vai cair. Então, o entendimento produz conceito, pessoal. E depois disso, né? sobre o entendimento ainda, que é uma capacidade de julgar, de unir as formas a priori. Primeira coisa, a priori, a priori tem a ver com quem antecede a experiência. Exemplo. Acabei de dar o exemplo disso daqui para vocês, não acabei? Se eu falar para vocês agora, agora aqui, que isso daqui é um objeto de vidro, eu estou tendo contato com ele, mas que nisso daqui, se eu soltar vai cair, eu não preciso do fenômeno, da ação, né? Do acontecer, para que dentro da minha mente eu consiga fazer o seguinte, eu prever o que está acontecendo, né? Porque nossa mente, né? Nossa razão, nosso entendimento, ele é, segundo Kant, Kant, dividido em categorias. E a gente vai ver essas categorias, nas quais são 12 categorias, né? Que a gente pode, a partir disso, a partir disso, a gente pode conhecer, né? As coisas podem ser, de certo modo, conhecidas, né? De certo modo, por quê? Porque a gente não conhece a coisa em si. Lembrando, a gente não conhece a coisa em si, a gente conhece o fenômeno, a gente já vai chegar lá. E da sensibilidade, a gente tem o quê? A capacidade de perceber as coisas fora de nós, no espaço e no tempo. Estes não existem enquanto realidade. Tudo bem. Lembra quando eu falei isso aqui? Isso daqui, eu estou falando para vocês, isso aqui é a coisa mais próxima que eu tenho perto de mim aqui, que eu posso usar como exemplo. Eu falo que isso daqui existe. Isso daqui é fruto da sensibilidade, eu estou tocando isso daqui. Isso daqui é de vidro. Isso daqui está na minha frente. Isso daqui, como um objeto, um objeto físico, ele ocupa algum espaço, né? Ele está localizado no espaço, né? Aqui. Então, ele ocupa, né? Ele ocupa algum local, né? No espaço. Isto é, ele está no espaço x1 aqui. Tudo bem? X1. Aqui eu posso garantir para vocês que ele está no x1, ele existe no meu espaço e ele, e ele, a partir do momento que eu vou pegar, e ele, né? A partir do momento que eu vou pegar ele e vou depositar ele aqui, eu posso garantir para vocês que ele existe no espaço e ele existe em diferentes tempos, em diferentes locais. Isso é, aqui, 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 aqui. E este objeto que estava aqui na minha frente é o mesmo objeto que está ali, agora. Então, isso seria o fruto de uma... As coisas só são apreensíveis, só são cognoscíveis, né? Se elas estão situadas no espaço e no tempo, né? Vou ler a citação ali, na qual é extraída da Tica da Razão Pura, para que vocês, né? Com isso, né? Possam ficar mais claro no que eu estou dizendo. Mas, embora todo o nosso conhecimento comece com a experiência, comece com a experiência, nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. Lembra que eu falei para vocês? Vou jogar isso daqui aqui. Vai cair, vai quebrar. Beleza? Não precisei jogar no chão para saber que isso vai acontecer. Pois poderia bem acontecer que o mesmo... Que mesmo o nosso conhecimento de experiência seja um composto daquilo que recebemos por impressões e daquilo que nossa propriedade, da sua própria faculdade de conhecimento, fornece de si mesmo. Tais conhecimentos denominam-se a priori. Lembra? Antes da experiência. E distinguem-se dos empíricos. Da experiência. Que possuem suas fontes a posteriori. A posteriori é sempre com experiência, pessoal. Ou seja, a experiência. O que isso quer dizer? Que a partir do momento, novamente, meu patinho de vidro, no momento que eu peguei e falei que isso daqui vai cair e vai quebrar, nada mais que eu estou fazendo aqui. Com outras experiências de queda de objetos de vidro, a minha mente foi condicionada a entender que objetos de vidro quebram. Então, a minha percepção, o meu entendimento foi condicionado a isso. E se isso não quebrar. Entendeu? Começam a aparecer os E.C. E se eu posso jogar e não quebrar, pode cair, só rodar no chão. Pode acontecer. Mas, o meu conhecimento a priori disso é que, muitas vezes, e repetidas vezes, coisas que caem em determinada altura vão cair e vão quebrar. Se o material for frágil. Vamos prosseguir, pessoal. Agora, uma estrutura inata do sujeito. Inatismo, meu Deus, vocês já devem ter ouvido e visto isso. Eu queria uma palavra agora. Ouvisto. Enfim. O que isso quer dizer? Inata. Professor, isso quer dizer que tudo está no meu espírito, então eu só tenho que descobrir, igual Sócrates. Quer dizer, Platão escreveu, mas Sócrates disse? Não. Não é isso, pessoal. Não confundo. A gente não tem nada, segundo Kant, dentro da gente. Não temos conhecimento nenhum dentro da gente. Não temos. O que nós temos são categorias. E vamos fazer um caminho para que possamos conhecer isso. Então, vamos lá. Impressões sensoriais entram em nosso aparelho da sensibilidade ali. Nossos olhos, nossos aparelhos receptivos. Bom. Na qual ele tem uma função passiva. que representa o que nós vamos dar o nome de fenômeno. Eles estão situados no espaço e no tempo. Como o meu exemplo anterior. Que, primeiramente, eu percebo que um fenômeno está no espaço. E depois que eu percebo que o mesmo fenômeno está também no tempo. E ele é o mesmo. Depois disso, que se passa da sensibilidade, se passa para o meu entendimento. Na qual temos uma forma ativa. Que unifica e ordena os dados da experiência. O que isso quer dizer? Vamos lá. Como que ele unifica e ordena? Ele unifica e ordena pelas categorias. Os conceitos puros que nós permitem pensar. Experiências de causa. De substância e necessidade. E de existência. Entre outros. Que estarei passando no próximo slide. Nas quais também eu posso emitir juízos sobre as coisas. Só que esses juízos, como eu disse para vocês. Ali. Vamos deixar. Para outra. 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 Outra aula. Outra explicação. E daí temos a razão que também detém uma função ativa. Que ultrapassa os dados da experiência. Que ele vai além disso. E daí relaciona os juízos. É incondicionada pela experiência e a compreensão. Ela tem o que? A minha mente ordena os dados. Categoriza eles. E depois a razão vem e empacota tudo. E faz com que eu tenha o que? O fenômeno. Vocês vão estar pensando. Mas o que é isso? O que é isso que está falando de fenômeno? Toda hora ele não me explica. Então vamos lá. Pessoal. Vamos lá usar o exemplo com outro objeto. Temos aqui. Esse. Livro. Que eu mostrei no começo da aula para vocês. Pessoal. Aqui. A coisa em si. É o livro. Mas. Kant vai dizer que eu nunca posso conhecer a coisa em si. Eu posso conhecer. O fenômeno. Por meio de sensações. Vocês que nunca tiveram contato com esse livro. Vão ter outras sensações do que eu. Que eu já tenho aqui. Eu sei que muitos dos escritores desse livro. Eles são. São professores da federal. Eu li ele. Eu tenho sensações diferentes sobre isso daqui. Percepções diferentes. E a partir disso. Kant vai falar que é o seguinte. O objeto. Que estamos tentando conhecer. Ele se mostra. Né. Primeiramente. Pela sensação. Né. E daí a gente tem as formas da sensibilidade. As duas formas da sensibilidade que eu citei para vocês são o espaço e o tempo. Nas quais esse objeto. Ele está situado no espaço. E agora. Esse mesmo objeto está em outro espaço. Mas também. É o mesmo objeto. E em outro tempo. Se decorreu o espaço de tempo. A partir disso. Né. Esse seria. O mundo externo. Até então. A partir disso. A gente começa a tratar sobre as percepções. O que são as percepções? Você ter contato com esse objeto. O empírico. Eu vou enxergar o objeto. Eu vou tocar o objeto. Eu vou ler o objeto. Eu vou sentir o objeto. Eu posso cheirar o objeto. Dentro de outras coisas. E. A partir disso. A partir da leitura. Do tato. Do olfato. Eu vou ter. Na minha cabeça. Na minha estrutura mental. Formas de entendimento. No qual ele vai classificar. Por meio do que. Das categorias. Os conceitos. E princípios a priori. Vocês vão pensar. Mas o que é isso? Professor. O que são esses conceitos a priori? O que é isso? Eu não estou entendendo. Muita calma. Os próximos slides. A gente vai estar. Vendo o que são essas categorias. Pessoal. A partir de todo. Toda. Essa. Esse caminho que fizemos. A gente tem. O que? A coisa para nós. Então. Esse livro aqui. Para mim. É um ótimo livro. Né. Isso é um juízo de valor. Não estou. E isso que a gente não está falando. Estou falando que. A partir desse livro aqui. Né. A gente vai ter a percepção nossa do livro. Né. Talvez subjetiva. Talvez todos nós ler. Possamos ler ele. Podemos concluir a mesma coisa. Né. E a partir disso. A gente tem o fenômeno. Né. O fenômeno nada mais é do que. A junção. Da minha razão. Com uma coisa dada no mundo. E quando eles se encontram. Eles. Por meio das categorias. E por meio do. Dessas formas da sensibilidade. Que é o espaço e o tempo. Eles se unem. E. A partir disso. Geram um conhecimento. Né. Você está me perguntando. Você deve estar me perguntando assim. Mas. Assim. Você vai me dizer. Que qualquer pessoa. Vai conhecer as coisas. De modo diferente. Não. Por quê? Porque assim. Para Kant. O importante. É o universal. O que todos nós. Temos em comum. O que todos nós. Temos em comum. Para Kant. Formas do entendimento. Categorias. A partir dessas categorias. Pessoal. O que vai ter? O entendimento. Que. Quando eu somar. Dois mais dois. Tanto eu. Quanto você. Que está assistindo. Quanto a pessoa. Que está do seu lado. Qualquer um vai concluir. A mesma coisa. Que é quatro. Sempre. Quando eu matematizar. O teorema de Pitágoras. Fizer o cálculo. Pode ser que. Algumas pessoas errem. Mas que. O resultado. Sempre vai ser o mesmo. Né. Sempre vai ser o mesmo. No sentido de. É. A aplicação da fórmula. Vai ser a mesma. E disso. Sucede. De muitas outras coisas. Estou utilizando. Elementos matemáticos. Porque eles são mais fáceis. De formular. E entender. Pense que. Quando eu falar para você agora. Imagine um unicórnio. Você vai estar pensando assim. Eu consigo imaginar um unicórnio. Mas ele não se dá para mim. Na. Na. Na experiência. Mas nem por isso. Você não consegue imaginar. Então. Você nunca vai poder. O que? Obter conhecimento do unicórnio. Porque ele não está dado no espaço. Nenhum tempo. Agora. Se eu falar para você. Televisão. Celular. Computador. Você vai pegar. Vai olhar. E vai falar assim. Nossa. Ele está dado no espaço. No tempo. Você vai extrair conceitos dele. Ah. Vamos lá. Dar um exemplo para vocês. Computador. Com teclas. Ele serve para entrar na internet. Ele pesa tanto. Ele faz isso. Aquilo. E mais. Outras. N coisas. Eu. Acabei de. Gerar um conceito. A partir daqui. Das minhas categorias do entendimento. E agora. Vamos lá. Para o que? Essas tais categorias. As categorias do entendimento. Assim. Eu analisar. Os diferentes tipos de juízo. Que emitimos sobre as coisas. Antes de chegar. A conclusão. De que. Há certas formas universais. De articulação de dados. Isso é. Todas as pessoas articulam desta maneira. Sensíveis. E de. Ideias. Ideias. Pelas quais. Todos os seres humanos. São capazes de emitir juízos. São as categorias do entendimento. Aqui. Temos. As juízos. E as categorias. Das categorias. Que eu acabei de estar para vocês. A gente tem. A unidade. A pluralidade. A totalidade. A qualidade. Na qual. Temos a realidade. A negação. A limitação. Da relação. A substância. O acidente. Causalidade. Dependência. Comunidade. Interação. Modalidade. Temos a possibilidade. E a impossibilidade. A existência. A inexistência. E necessidade. E contingência. Você está pensando assim. Nossa. Coisa para caramba. Vou dar um exemplo para vocês. Unicórnio. Eu falei para vocês. Unicórnio. Em qual. Em qual categoria. Que ele se enquadra. Vamos lá. Vamos pensar junto. Ele se enquadra. Na existência. Inexistência. Se enquadra. Porque ele não existe. Né. Não existe. Né. É. A partir disso. A gente vê aqui. Ó. A gente. Tem aí. Alguma. Em alguma dessas. Categorias. Entrou. Beleza. Tranquilidade. Isso daqui. Se eu soltar. Vai cair. O que vai acontecer. Qual. Qual das categorias. Causalidade. E dependência. Por quê. A causa. De eu soltar esse objeto. É a queda. Perfeito. Daí temos. A questão da realidade. Da totalidade. Na qual. Eu posso falar para vocês. Que todo político. Todo político. É corrupto. Eu posso. Emitir um juízo. A partir disso. Na qual. Eu não posso conhecer. Né. Segundo essa. Toda essa ideia. Que eu estou passando para vocês. Eu não tenho. É. Como conhecer. Todos os. Todos os políticos do mundo. Para saber se todos são. É. Realmente. Corruptos. Porém. A partir de uma. É. De uma experiência. Limitada. Né. De alguns políticos. Que tive. E eles foram corruptos. Eu posso. A partir disso. Deduzir. Que todos. E afirmar. Né. Mite um juízo. Na qual. Todos os políticos. São corruptos. Mesmo não tendo. Contato com todos eles. Então a partir disso. A gente vê que. Todas essas categorias. São comuns. A todos os. Os indivíduos. Né. E são. É. Ferramentas. De assimilação. De assimilação. Do objeto em si. Porque. Nós. Novamente. Nunca. Podemos conhecer o objeto em si. Mas podemos conhecer. Como eles. Como ele se apresenta a nós. Por quê? Porque ele está dado. No espaço. No tempo. E nós. Temos categorias. Quando essas categorias. Batem. Com a. 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 Coisa. Né. O objeto. Que está. Está dado. No espaço. No tempo. Temos o fenômeno. Na qual. A partir disso. Podemos. Gerar conhecimento. Né. Que é o empreendimento. Que ele está dando. Nessa parte. É. Sobre o objeto. De estudo. Pessoal. A partir disso. Né. Vou encerrar os slides. E vou falar algumas coisas. Aqui para vocês. Né. Vou mudar aqui. Para ver se está tudo certo. Pessoal. A partir disso. Né. O Kant vai estar. Falando que. A gente não consegue. Ter conhecimento. Sobre objetos metafísicos. Né. Nada que não está dado. No espaço. No tempo. Pode ser conhecido. Né. Daí ele vai estar. No segundo livro. Na crítica da razão prática. Né. Empreendendo. É. Uma busca. Né. Uma. Uma sintetização. Na qual. Vai tentar abordar. Qual que é o papel. Da alma. Vamos por. Das religiões. Né. Não vamos citar só uma. Né. Das religiões. Como que essas coisas. Nos influenciam. Na nossa vida. Né. E resumidamente. A gente tem ali. É. A. A ideia. De que. Muitas dessas ideias. Nos condicionam. A agir. De certa forma. A religião. Né. É. Esse. Esse. Esse objeto metafísico. Na qual. Temos um ser. Né. Algo superior. E que. Nos condiciona. De forma. Não arbitrária. É. Mas com. É. Um livre arbítrio. Né. De nós agirmos da forma. Que. Bem entendermos. Né. Porém. Há uma. Conduta. Né. Há uma. Há uma normativa. Na qual. Determinadas. As figuras metafísicas. Nos apresentam. Para que nós agimos bem. Nós agimos. Nós. Conduzir. Possamos conduzir. Nossas ações. De maneira. Talvez. Correta. Certa. Para aquela determinada. É. Para que ela. Do grupo. Determinada. Determinada. Como que eu posso me expressar. Nessa parte. Determinado. Ser metafísico. Né. Dar assim. Mais tranquilo. É. E a partir disso. Ele começa a ver. Que muitas vezes. Mesmo não se apresentando. Na realidade. Né. É. A gente tem. Determinadas. Posturas. Né. Em torno disso. Que influenciam. Nosso modo de agir. E a partir disso. O Kant vai estar ali. Empreendendo a busca. Para que. Para que nós possamos agir. De uma forma. É. Que possamos. É. A partir disso. Concluir que. A gente precisa achar um jeito. De. Todos agirmos iguais. Iguais como. Daí a gente vai ter lá. Aquela normativa. Que vocês já devem ter ouvido. Sobre o. Hiperativo categórico. Na qual ele fala. Que torna seus atos. É. Torna seus atos universais. Que todos os seres possam reproduzir. Né. Isto é. É. Mentir. É certo. Todo mundo vai responder. Não. Não é certo. Mas depende. Alguém vai falar aí. Depende. Depende. Não. Para Kant. Mentir. É errado. Porque. Independente. Da situação. Mentir. É errado. E. Se uma sociedade. Se baseasse. Em que. Mentir. Errado. É. Depende. Né. A gente não poderia confiar em ninguém. Então nada. Não existiria. Confiança. Não existiria sociedade. Dentre outras coisas que possamos citar aqui. Podemos citar aqui. Né. É. Que se referem a diversos outros fatores. Né. Que. Que podem ser. Ser ou não universalizados. Pessoal. Essa última parte foi. Mas. Foi uma coisa bem resumida sobre a ética kantiana. Né. Do imperativo categórico. É. Mas. O. 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 A parte mais densa. Né. A parte que. Que sinceramente é a parte mais complexa. Foi dada. Na aula. É. A parte estética. Não. A parte estética do. Da crítica. A crítica da faculdade do juízo. É. É. Uma coisa assim. Que acredito eu. Não possa cair. E. Deixo aí vocês. Né. É. Desejando. É. Que vocês estudem. Né. Que vocês se protejam nesse momento. Que vocês possam ficar em casa. Quem pode ficar em casa. Qualquer dúvida. Eu estou à disposição. Como sempre. Pessoal. Vou fazer um convite. Para quem está vendo essa aula. E antes de começar. Essas. Essas. Essas outras aulas aí. Que eu. Estou me propondo. A gente vai ler. Os livros da federal. Né. De filosofia. Vai estar comentando. Né. Vai ser. Uma coisa interativa. Vai ser uma coisa. Descontraída também. Para a gente poder. É. Estudar. Né. E vocês estarem preparados. Para. Essa. Esse vestibular. Então. Eu desejo para vocês. Uma ótima semana. Né. Ótimos estudos. E se cuidem. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau pessoal. Tchau. 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 Vamos lá.